Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais uma aula de inglês e nós vamos começar o capítulo 2 I was born in, das páginas 58 a 67, que faz parte da unidade 3. Então, nós vamos ver, né, seasons of the year, né, as estações do ano e what do you prefer? Ou seja, aí tem a ver com o comparativo de superioridade. A parte de atividade, nós temos o hands-on, página 61, tá, e o realidade aumentada também na mesma página 61, certo? Lembrando a vocês, né, se alguém tiver ainda com dificuldade de acessar o realidade aumentada, seja pelo aplicativo ou pelo livro digital, aqui eu tô fazendo aqui junto com vocês, tá bom? Então, eu vou, já deixei o nosso livro aqui no ponto, tá, desse capítulo aqui, A Little Bit of My Life, né, que é a unidade 3, que tem a ver também com My Weekly Routine, que foi o nosso último capítulo, que tinha a ver sobre rotinas, né, as horas, né, os meses do ano, são datas comemorativas. Aí, aqui vocês estão vendo que tem 4 imagens aqui diferentes. Então, isso tem a ver com o quê? Com as nossas, com as estações do ano, né, lembrando que as estações do ano, elas podem variar muito de um lugar para outro. Então, no nosso caso, a gente que vive aqui, né, nessa região, região nordeste, né, cidade, Fortaleza, estado do Ceará, nós não temos as 4 estações do ano definidas, né, a gente não tem outono, nós não temos inverno, que fica muito frio aqui, a gente só tem a estação seca e a estação chuvosa. A estação seca é quando não chove e faz muito calor, e a estação chuvosa também faz calor, mas chove, né. Então, deixa eu baixar aqui. Aí, ele colocou aqui, ó, I was born in, eu nasci em, ele disse que, in this chapter you will learn the seasons of the year and their characteristics, the weekly, scheduling, holidays and months of the year. Então, nesse capítulo, vocês aprenderão sobre as estações do ano, as suas características, né, o calendário, feriados e meses do ano. Então, aqui, ó, when is your birthday? It's usually on a cold or on a hot day. Então, quando é o seu aniversário? Geralmente, seu aniversário cai em uma data que está fria ou que está fazendo calor, né, no nosso caso, como eu disse para vocês aqui, né, dependendo da época do ano, ou chove ou não chove. Aí, what do you like to do on a rainy day? O que vocês gostam de fazer no dia chuvoso? And what about a sunny day? E um dia que está ensolarado? What's your favorite season of the year? Qual é a sua estação do ano favorita? Né, então, eu geralmente costumo, eu gosto, nos dias chuvosos, ficar em casa, quando eu posso ficar em casa, né, assistir TV ou até dormir. E num dia ensolarado é bom a gente estar numa praia, né? Aí ele colocou aqui, ó, seasons of the year. É um texto falando sobre as estações do ano. Então, eu vou colocar aqui o áudio para a gente conferir, tá? There are four seasons during the year. Spring, summer, fall, and winter. Spring is a pleasant season due to its beauty. It's possible to see flowers everywhere, and the birds are beautifully flying around the trees. Summer is a holiday season. It's nice to go to the beach and enjoy the sun. During fall, the trees start to lose their leaves. They get colored and fall to the ground. Winter is a lovely season, too. People can play with snow, ski, and make snowmen. Então, o que que ele disse aqui, né? Que há quatro estações durante o ano. Spring, que é a primavera. Summer, verão. Fall, é o outono. E winter, é o inverno. Spring is a pleasant season due to its beauty, dizendo que é a estação do ano onde tem a ver com beleza, né? Ou seja, por quê? Porque é colorido, né? It's possible to see flowers everywhere, and the birds are beautifully flying around the trees. Dizendo que é possível ver árvores em todos os lugares. Árvores, não. Flores em todos os lugares, e os pássaros estão voando ao redor das árvores. Dizendo que o verão é uma estação que tem a ver com férias, né? It's nice to go to the beach and enjoy the sun. Então, é legal ir à praia e curtir o sol. During the fall, during fall, the trees start to lose their leaves. Durante o outono, as árvores perdem as suas folhas. They get colored and fall to the ground. Elas ficam amareladas, né? E caem das árvores, né? Caem até o chão. Winter is a lovely season too. O inverno é uma estação também adorável. People can play with snow, ski and make snowmen. As pessoas podem brincar na neve, esquiar e fazer bonecos de neve. Então, no nosso caso, nós não temos essas estações aqui. Nós só temos duas, né? Então, aqui ele está mostrando características, né? Aqui, ó. Spring, árvore. Cheio de flores, né? Summer, árvore verde, mas não tem flores, que é o verão, que é a primavera. Fall, é o outono. As árvores estão com as folhas, assim, mais amareladas e estão caindo, estão perdendo as folhas. E o winter, é muito frio, né? E elas não têm nenhuma folha, só tem uns passarinhos aqui. What do you prefer? Né? Ele diz assim, ó. São áudios relacionados às estações do ano, olha. Então, ele disse que é primavera, está quentinho, é o tempo de plantar árvores e curtir a beleza das flores. Áudio 2, aqui, ó. It's summer, it's hot. They are on vacation. It's their summer vacation. It's fall. The leaves are falling. It's windy. It's cool. It's winter. It's cold. They are on vacation. It's their winter vacation. Ok. Então, ele diz aqui, ó. It's summer. It's hot. They are on vacation. It's their summer vacation. Né? Está, é verão, está quente. Eles estão de férias. E são as férias de verão. Já aqui, ó. Eles trocaram a frase. No caso aqui, era para estar aqui, ó. It's winter. Que é essa imagem aqui, tá? It's cold, né? É inverno. Está frio. They are on vacation. Eles estão de férias. It's their winter vacation. Né? É as férias de inverno. Aí, já aqui, essa imagem corresponde a essa frase aqui. It's fall. É outono. The leaves are falling. Né? As folhas estão caindo. It's windy. Está ventando. It's cool. Está fresco. E aqui, olha. É o comparativo, tá? O comparativo de superioridade, que é do inglês, crianças. Olha, o comparativo de superioridade vai ser feito da seguinte forma. Primeiro, ele é dividido em dois tipos. Adjetivos curtos. Short. Adjective. E adjetivos longos. Long. Adjective. Quando o adjetivo é curto, como é que a gente vai saber quando o adjetivo é curto e quando ele é longo? Justamente pelo tamanho da palavra. Agora, você consegue observar entre uma palavra pequena e uma palavra grande. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando vocês estiverem no sexto, no sétimo, vocês vão estudar de forma mais aprofundada esse comparativo, né? E vão aprender um pouco mais sobre ele. No momento, tá? O ideal é que vocês reconheçam quando são adjetivos pequenos, curtos, né? Com poucas letras e adjetivos longos. Vocês vão perceber aqui. Por exemplo, ó. Summer is warmer. A palavra é warm than spring. Por quê? Porque, olha, você vai formar o comparativo de superioridade. Superioridade é quando tem algo mais que o outro. Certo? Então, aqui, ó. Você vai acrescentar o final ER no final do adjetivo e depois vai colocar o then. Summer is warmer than spring. Verão é mais quente, né? Mais agradável. Mais quente. Não, mais agradável não. Mais quente que o... Que é a primavera. Ele colocou o ER aqui, que o adjetivo é curto. Winter is colder than spring. O inverno é mais frio que a primavera. Colder. A palavra é cold. Ele acrescentou ER. Já nos adjetivos que são longos, né? Que a palavra é comprida, grande. Você vai colocar antes do adjetivo a palavra more, que significa mais. Em seguida, o adjetivo. E por último, a palavra than, que significa do que ou o que. Spring is more beautiful than fall. Percebam que a palavra beautiful é uma palavra grande em relação a cold, a warm. Né, ó. A primavera é mais bonita que o outono. Fall is more pleasant than winter. O outono, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais colorido, ele é mais bonito, ele é mais agradável do que o inverno. Mais ou menos isso, tá? Então, pleasing também é uma palavra que é considerada grande, certo? Aí, aqui na página 61, tem pra gente completar a sentença de acordo com o tamanho do adjetivo. Então, por exemplo, a palavra heavy é um adjetivo curto. Então, a gente vai colocar heavier than. Por que que é heavier? Isso aqui tem um y. Quando a palavra terminar y, você vai tirar o y e colocar i-e-r. Vai ficar heavier. Canada is colder than. Também é um adjetivo curto. Warm também é um adjetivo curto. Então, vai ser warmer than. Não pode esquecer desse than. High, que é alto. Aqui, ó. A rock is heavier than leaf. Uma rocha é mais pesada do que uma folha. Canadá é mais frio que Brasil. Egypt é mais agradável, mais quente que a Argentina. Mount Everest is higher. Ou seja, o Mount Everest é mais alto do que o Empire State Building. É um prédio, né? Aí, spring is... Aí, spring is... Aí, tem pleasant. More pleasant. Opa! More pleasant than summer. Aí, follow the teacher's instructions and complete the exercise. Então, aqui, ó. It's summer. It's hot. Já botei a resposta aqui, ó. Está verão. Está quente. It's winter. It's cold. Hoje é inverno. Está frio. Ou seja, vocês vão escrever as características de cada estação do ano. Eu coloquei as minhas. Vocês podem colocar as características que vocês acharem melhor. Aí, eu vou colocar mais coisas. Né? I love to go. I go to the beach. Né? No caso aqui, no summer. Né? Aqui, I play... I ski, né? O esquio. Ou então, I make snowman. Né? Boneco de neve. Aí, aqui. It's spring. It's warm, né? É primavera. Está quentinho. It's fall. It's windy, né? É outono. Está ventando. Windy é ventar. Tá bom? Certo? E, para terminar, nós temos o Realidade aumentada para completar as lacunas. Ou seja, é para reforçar aqui o conteúdo do nosso aqui do comparativo de superioridade. Então, aqui ele já transformou, ó. Vocês estão vendo aqui os adjetivos já no comparativo, ó. Falta só a gente comparar aqui, por exemplo. O Monte Everest, né? Ele é o quê? Que é a minha casa. Ele é mais o quê? Mais alto. Então, aqui vai ser higher. Certo? Ó, e acertei. Se eu colocar uma palavra aqui, ele vai ficar um x e um vermelho. Vai ficar vermelho. Aqui está verde. Spring is... Hum, deixa eu ver. Spring is... More beautiful. Beautiful. Deixa eu ver se eu estou escrevendo a palavra errada. Ó, e acertei. Né? Ou seja, a primavera é mais bonita do que o inverno. Curitiba é esse, Dane, São Paulo. Bom, eu não faço ideia. Imaginative? Vamos colocar aqui. Vou dar um chute aqui. More imaginative. Não é. Então, deixa eu ver aqui. Acho que é a colder. Colder. Certeira. Só a palavra quadra, já tem um Dane aqui. A tiger is than a turtle. Bigger. Né? Um tigre é maior do que uma tartaruga. Não é? Ah, é faster. Ah, ele é mais rápido. Olha aí. Ah, agora sim. Reading a book is than... Ah, agora sim. More. Imaginative. Acertei. Quem disse que você lê o livro é mais imaginativo do que você usar um celular. E is... Elefante is bigger than a dog. Tem mais algum? Não. Aqui, gente, olha. A gente vai continuar na nossa próxima aula, que é a página 62, tá? Então, hoje nós vamos ver só até essa parte de comparativos de superioridade. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tá certo? A gente vai tirar as dúvidas nas nossas videoconferências até então, tá bom? Beijo grande pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.